E aí jovens, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje eu queria estar conversando com vocês aí um assunto um pouco delicado e eu espero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo aqui para a gente poder estar conversando. Eu andei dando uma pesquisada a respeito, teve um inscrito que falou comigo, não lembro mais o nome dele, vamos ver se eu acho aqui o nome dele, a respeito de um recurso que eles descobriram. Antes eu vou contextualizar para depois eu chegar na situação. O que acontece? Todo mundo sabe que o Poco M3 tá morrendo, certo? Que alguns Poco M3 desligam e demoram a ligar de novo. Foi um dos motivos até que eu não comprei um smartphone desse, porque eu tava com uma intenção séria de comprar um Poco M3 para trazer aqui para o canal. Só que acontece, tem um lote do Poco M3 que deu problema na atualização, ele tava dando hard brick e algumas unidades estavam desligando e não ligando de novo e tinha que fazer um rolê para ligar que eu nem sei bem ao certo que rolê que é, tá? Mas tinha que fazer algumas coisas aí para poder ligar o smartphone de novo. Bom, uma coisa que o cara mandou para mim, os indianos descobriram que era o que? Antes, jovens, pelo amor de Deus, eu não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Mas tá passando um vídeozinho aí do lado aí? Os caras descobriram que, tirando dois capacitores que ficam ali perto do Start, pelo menos foi isso que eu vi no que eu li, do Start do dispositivo, antes eu vou falar com vocês, eu não entendo de eletrônica, tá? Eu não entendo muito de eletrônica, mas pelo pouco, pouquíssimo mesmo que eu sei sobre eletrônica, eu sei que os capacitores servem para meio que, a grosso modo dizer, filtrar energia que ele chega em certos componentes, tá? Vamos supor, entra 12 volts no seu equipamento e nesse circuito impresso ou qualquer coisa que seja, que tem os capacitores ali, tem que chegar 1 volt, então esses capacitores servem para filtrar, pelo menos foi isso que eu li ali, pouco rápido ali para poder fazer esse vídeo. A questão é a seguinte, a galera estava tirando dois capacitores que ficam ali perto do Start, foi isso que estava escrito lá, do dispositivo, e o que que acontece? O celular estava ligando e funcionando normalmente. Jovens, qual que é meu ponto de vista a respeito disso aí? Tem duas coisas que eu tenho que ressaltar, tá? Será que a substituição desses capacitores por alguns que filtrassem menos, provavelmente não resolveria o problema? Eles estão tirando e com certeza está chegando mais energia nesse CI, nesse Start, vamos dizer assim. E aí ele está dando um choque e ligando. Se esses capacitores estão lá, por algum motivo tem, desses capacitores estarem lá, tá? Ou sim, então quer dizer que você está falando comigo que eu não posso salvar meu telefone. É isso, você é ruim, você quer que ache que eu compro outro. Não jovem, não é isso. Mas o que que acontece, na maioria dos casos, é que, jovens, você vai tirar uma peça da placa-mãe. Eu não sei, cara. Para mim, isso, no meu ponto de vista, pelo pouco que eu li aqui para fazer o vídeo, eu acho que se o seu celular durar cinco anos, ele vai durar um. Por quê? Ele está mandando mais energia, uma hora esse componente não vai suportar e vai queimar de vez, tá? Então, eu não sei se, eu acho que eu não deveria falar sobre isso aqui. Muita gente me cobra, fala assim dessa opinião. Eu já vi mais uma pessoa, já me mandou esse vídeo que eu passei aqui para vocês verem. E a minha opinião é essa, tá? Se tem um componente físico, talvez a substituição, talvez, agora tirar, ele está mandando mais energia energia e aí tá tipo forçando esse outro componente a iniciar. Contrapartida também pode ser defeito do próprio componente também, que não tá ligando com a quantidade de energia que o esquema elétrico ali usou para mandar, porque a engenharia usou para mandar para ele. Então tem toda essa questão a se pensar, tá? Ou seja, você me recomenda fazer? É por sua conta e risco. Eu não faria. Eu não faria. Eu tentaria a substituição dos capacitores por capacitores mais potentes. Ou seja, mas como eu vou saber que capacitor é esse? Jovem, aí eu já não sei. E aí tem uns técnicos para isso, tá? Para saber, para pegar um multímetro, ver quanto ali que eles suportam e tal. Certo? Então, isso aí eu acho mais viável você tá perguntando para um técnico. E se tiver algum técnico aqui no meu canal em eletrônica e que manja dos Paranauê, coloca a sua opinião aí embaixo. Para mim e para todo mundo, eu acredito que seja muito importante, tá? E se tiver algum vídeo também, se vocês tiverem algum vídeo explicando melhor, eu terei o maior prazer de postar aqui no canal. Fechou? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau. E antes de fazer qualquer procedimento no seu smartphone, que envolva o físico, que envolva a placa-mãe, procure um técnico, cara. Procure um técnico, porque tirar esse capacitor é muito simples. Se você aquecer, você puxa eles. Mas procure um técnico, procure uma opinião especializada, antes de fazer qualquer coisa, tá? Afinal de contas, o celular não é barato. E hoje em dia, as coisas estão muito caras. Então é isso aí. Tchau, gente!